Vamos pegar o Rayquaza Bubba, pide, miau Bubba, pide, miau Bubba, pide, miau Bubba, pide, miau Let it go Cinco Qualquer apareceu sim Fazer privado com os Fly No conforto do lar deles Não lascar com as nossas vidas Eu gastando gasolina E o bonitão lá Vai nessa Olha beleza Qual que é bom com ele, contra ele Mano, eu não faço ideia de gelo é bom pra ele Putz, pior que eu não tenho nenhum de gelo É o que eu fiquei sabendo também É dar um espirro na Dink Diz que ele não tá difícil de cair, né? É, tá nada Quatro pessoas faz Com um time só Quatro pessoas Trinta a mais Diz que ele não tem nenhum de gelo é bom pra ele É, esse é isso É, dragão voador É, dragão voador Eu vou pegar os meus de pedra Boladão Aí vai começar Olha, essa coisa aqui tem rua Olhando É É Duas contas aqui Duas contas aqui A estética dele é muito engraçada É chato ele pra pegar É chato Feio demais Escapa o nosso dele Não é, velho Não é esquisito, mano Tá, tá carregando aqui É, não carregou você na batalha aqui mesmo, não, Manderley Tem sete aí? É Tem Sai aí então Saí? É Beleza Saindo 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 Bom, saí Booba, miau, buba Booba, miau, buba Isso aí Booba, miau, buba Eu estou muito feliz Eu peguei forte e chave Pegou um shine quantos por cento? Não, tu puxou, eu perdi Ah, tá Achei que fosse um leve disco cem por cento Erro no GPS? Não, a tela ficou preta Rodando aquela bolinha Deu erro Essa atualização deles Toda vez que atualiza Pra eliminar dois erros, vem seis Tem só seis pessoas Só tem sete Entrou? Só tem sete Caso dele tem que reiniciar o celular, hein Não Puta, entrou na batalha antiga, eu acho, hein Será? Vai aqui no baratinho, vai ter que sair de novo Entrou? Entrou, deu oito Olha Tenha fé Bicho esquisito Carregou você de novo É, deu erro doido Aqui agora Ah, beleza Agora que tá dentro Só que tá dentro Ah, eu cheguei a abrir o Raikosa Ai, ai, ai Eu tava pensando em arrumar outro celular pra deixar minha outra conta mais ativa Ah, não Vai tirar muito minha atenção Que boba, né? Já montei o primeiro Raikosa Vai dar aquela foto do cara com um bagulho de madeira sem um monte de celular O cara farma sozinho, mano É, tá sete ainda Caramba, mano Fala que o bicho é Fala assim, eu já caí o time aqui Pronto, capacete Arrambar Nossa, já entrou morrendo Mano do céu Que surra do cara Falaram que esse daqui é fácil Imagina, difícil então Ó, a carregada Meus Os meus cairogues Tá tomando uma carregada E já era, mano Falou Vai me dizer que não vai vir doce Seis doce Tá bom É o que eu menos quero nesse negócio aqui No começo é da hora Agora 20,72 É bom É? É bom 83 É bom Comigo ele Comigo ele tá parado Eita, pensei que ia ficar na primeira Vixe, errei 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 de novo Errei de novo Oxi Ah, mano Vai tomar no cu O ataque dele é muito rápido É, então Quando ele dá o ataque Eu vou jogar bola E dá outra em seguida Aham Ficou na bola reta E framboesa dourada Tive que jogar bola reta Não tava dando curva, não Sacrifício É, tá bom Vou ver se consigo fazer mais dois hoje Falou Isso aí É, tá bom